E no vídeo de hoje eu trago a Clúzia. A Clúzia é uma planta tropical perene que se destaca por suas folhas grossas e brilhantes. Sendo uma escolha popular para a decoração de interiores e exteriores. Além de seu valor ornamental, a Clúzia é conhecida por suas propriedades purificadoras de ar. Removendo toxinas como formaldeiro e benzeno do ambiente. Para cuidar da Clúzia, é importante fornecer luz indireta brilhante e regar moderadamente. Permitindo que o solo seque entre as regas para evitar a podridão das raízes. A propagação pode ser feita através de estacas e de caules, que devem ser plantadas em solo bem drenado. E mantidas em condições de umidade até que se re-enraizem. Embora geralmente resistentes a pragas, a Clúzia pode sofrer com algumas doenças fúngicas. Como as manchas foliares e o mildio. Que podem ser prevenidas com boa circulação de ar, evitando molhar as folhas. E sim, a Clúzia pode ser cultivada em vasos. Tornando-a uma excelente opção para quem tem espaços limitados ou deseja adicionar um toque tropical à decoração interna. Ao escolher um vaso, certifique-se de que ela tenha furos de drenagem adequados e seja apenas um pouco maior que um torrão da planta, para evitar o excesso de ar. Adicionar uma camada de cascalho no fundo do vaso também pode melhorar a drenagem. Com os cuidados adequados, a Clúzia pode prosperar e trazer um pedaço da exuberância tropical, dentro ou fora de casa. Se gostaram deste conteúdo, não se esqueçam de deixar o seu like. Isso ajuda o canal a trazer mais conteúdo para vocês. Comentem, quero a participação de vocês para compartilharmos conhecimentos e experiências. E se não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber notificações quando for colocado um vídeo novo aqui no canal. E se você não conseguiu acompanhar o conteúdo por vídeo, tenho tudo disponibilizado lá no site Segredos e Jardim. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigada por assistir, te encontro no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri